Olha, na Câmara de Vereadores, Prefeito Tiago Dias, saindo agora da sessão, Prefeito, fale um pouco a respeito do projeto, por favor. Projeto importante, quero saudar aí todos os internautas, Jacovinha, da Bahia do Nordeste do Brasil do Mundo, agradecer a você pela série, pela oportunidade, e é um grande projeto, esperava há mais de 30 anos. A última atualização foi em 93, ou seja, tem 30 anos. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, que tem me dado a oportunidade de estar prefeito, que está me dando sabedoria para conduzir esse processo, estou pedindo muita sabedoria a ele, está certo? E ele está me dando, então, muito grato. Agradecer aos vereadores, vereadoras, agradecer aos servidores e servidoras, dizer que a data hoje é uma data ideal, porque amanhã é dia do servidor público. Então, estamos fazendo uma reparação e também, está certo? Um presente para os servidores. Então, um excelente final de semana e agradecer pela oportunidade. Ok, então, prefeito Tiago Dias, olha, deixa eu mostrar aqui para você, eu sei que está acompanhando o repórter Fala Sério, diretamente aqui da Câmara de Vereadores, retorna aí nos estúdios.